E aí galera, ó, ó como é que nós troca aquelas buchas ali, ó, já arranquei, né, no caso já arranquei ela aqui, ó, bati cortando, então agora nós precisa colocar ela aqui, ó, ó, aí como é que nós coloca, nós coloca ela assim, ó, cadê o danado do parafuso? O parafuso tá aqui, aqui vai assim, ó, ó, ficou grande, nós tira ela, e coloca aqui, ó, só que daí nós vamos colocar essa peça aqui, vamos ver se vai dar o tamanho aqui agora, aí, aqui deu o tamanho, nós vamos colocar essa arruela aqui, ó, e vai colocar essa outra porca aqui também, para não ficar tão grandão, e vamos apertar ela, ó como é que é facinho de colocar, quer ver? E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso, vai lá pra debaixo Vamos ver se vai dar o tamanho ainda O tamanho vai ficar legal Deixa eu tentar dar uma baixadinha Pra tirar essa ruela que tá aqui Aí E bambu de novo Lá ela só vai indo de boa É devagar, é Mas dá certinho Deixa eu ver se não vai poder rodar Senão vai estragar a bucha Vou rodar aqui uma porta pro lado de cá Só porque a chave é mais pequena Tchau Tchau Se inscreva no canal. E agora vou ter que pôr a arruela aqui, pra fazer ela passar aqui ó, aí tá só mais um golinho, cadê a outra arruela? Uma tá aqui ó, é calceio mesmo, acho que ó. E agora acho que já chegou. Aí ó, certinho aqui, olha só o pino novo aqui ó, e vamos ver se ele deu alguma furuquinha aqui, se ele deu alguma furuquinha aqui nós já pega a liminha do motocerra e ajusta ele ó. Tá vendo? Então é isso aí ó, não estragou nada ó. Beleza? É meio difícil de fazer o serviço, meio complicado, mas acabou que deu bom. Se você gostou, deixa aí aquele like pra nós, se inscreve no canal, vai tá sempre novidade. Esse daqui eu já troquei, que não acabei de trocar agora, e esse daqui já tá pronto. Aqui a bucha do outro e o pino do outro ó, tá vendo? Então tá aqui, aí tá outra bucha aqui ó, e tá outra bucha aqui também ó. Os dois pinos né, e as duas buchas. E agora, não vou mostrar montando isso aqui, que não é tão difícil, mas não o vídeo vai ficar muito longo aí, sem necessidade, aqui agora é facinho. E agora, não vou mostrar montando isso aqui, que não é tão difícil, mas não é tão difícil, mas não é tão difícil, mas não é tão difícil. E agora, não vou mostrar montando isso aqui, que não é tão difícil, mas não é tão difícil, mas não é tão difícil, mas não é tão difícil. E agora, não é tão difícil, mas não é tão difícil. E agora, não é tão difícil, mas não é tão difícil, mas não é tão difícil. O que é isso?